O que é o Fluminense? Senhoras e senhores telespectadores da ONU TV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15h. Nesse bloco, Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidada a fotojornalista, poeta e atriz niteroense Lucília Dowsley. Boa tarde, Lucília. Boa tarde, Carlos. É uma satisfação muito grande recebê-la aqui em nosso programa. E como foi que você teve a ideia de um brinde à poesia que tanto sucesso faz aqui na cidade? Um brinde à poesia foi uma ideia que eu tive, mas não foi de uma forma comum. Foi um sonho, mas um sonho dormindo. No dia 10 de maio, eu adormeci no sofá da sala e amanheci com toda a ideia do que eu deveria fazer seguindo as orientações bem nítidas na minha mente sobre o que eu havia sonhado. E isso foi dois dias antes do meu aniversário. E um brinde à poesia, movimento pela paz e liberdade de ser, é um movimento literário que estimula o contato com a poesia e com a música. E essa ideia de um brinde à poesia realmente aconteceu no sonho. Eu me vi com pessoas brindando à poesia. E veio toda a orientação na minha cabeça. O dia que eu deveria lançar, fazer o lançamento do evento, que seria no dia 11 de junho, e deveria usar uma imagem de uma fotografia que eu havia feito em janeiro de 1998 em Nova York, no Central Park. E essa foto eu intitulei Meu Anjo, e seria o símbolo de um brinde à poesia. E deveria ser lançado no dia 11 de junho de 1999, porque 12 de junho, o dia dos namorados. 13 de junho, dia do aniversário de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi indicado em sonho para ser o patrono do brinde à poesia, junto com Vinícius de Moraes, o poeta mais namorador da nossa história da literatura brasileira. Perfeito. Lucília, como é que acontece o coral, o sarau? Qualquer pessoa pode participar do sarau? Sim, toda pessoa pode participar, sendo poeta, achando-se poeta, sendo um apaixonado pela poesia e, inclusive, não gostando. Porque tem gente que fala que não gosta de poesia, mas talvez porque não tenha contato. E pode ir lá participar, levar um poema e participar na canja de versos. Mas todo mês tem uma programação. Eu faço abertura com meus músicos Alexandre Pontes e Fábio Pereira. E depois tem a canja de versos, que é aberta a qualquer pessoa, toda pessoa que estiver presente. E temos três poetas convidados por mês e um compositor musical. Perfeito. Antes de um brinde, você se dedicava a que atividades? Bom, eu me dedicava ao teatro. Eu sou atriz profissional. E eu também trabalhava com jornalismo, publicidade. Eu fiz vários trabalhos, tanto como freelancer, trabalhei na Bloco Editores, trabalhei na Fundação Jardim Niterói. E eu me dedicava ao teatro e ao jornalismo. E ainda me dedico, né? E dou aulas de criação de texto também e teatro. Perfeito. E que lugares você já apresentou um brinde à poesia? Bom, em Niterói, eu já mapeei a cidade, acho que Museu do Ingá, Antônio Parreiras, o Teatro da UF, o próprio Museu de Arte Contemporânea de Niterói, vários bares da cidade. E, basicamente, assim, aqui em Niterói. E me apresentei também no Paraguai, no Encontro pela Paz e União dos Povos, e em Nova Iorque, em New Jersey, na sede da Sete Onoiê. É, realmente, belíssimos espaços, né? Isso, tenho... Se apresentou. Isso, ótimas lembranças e só enriqueceu essa trajetória de 13 anos. É, você se apresentou no exterior, hein? Nos espaços de... Da sede da Sete Onoiê, porque eu morei lá em 2005. E eu precisava, assim, lá é muito trabalho, né? Você vai para trabalhar, você encontra brasileiro, está lá trabalhando, dando duro. Pessoas, muitas pessoas, não só brasileiros. E eu, conversando, assim, com Deus, eu tenho muita essa relação, eu falei assim, eu preciso de um apoio. E aí eu passei em frente à sede da Sete Onoiê, que eu já tinha tido um contato aqui, e entrei, e aí comecei a frequentar, e eles viram o meu primeiro livro e falaram assim, nossa, tem tudo a ver com a filosofia da Sete Onoiê. Então, eles me convidaram para fazer o convite lá na sede, em New Jersey, em Nova Iorque, próximo ao local onde eu fotografei o anjo. Perfeito. Coisas de anjo, eu acredito. Parabéns, Anjo. Tendo o anjo como símbolo do movimento, fale a sua interpretação desta imagem e da nova logo. E você acredita em anjos? Bom, eu vou começar pelo final da pergunta. Sim, principalmente depois de todos esses acontecimentos e desse sonho que revelou. Deixe-me até mostrar a foto que foi feita, a original, lá no Central Park, em Nova Iorque. Essa foto que originou e que apareceu no sonho para que eu usasse. E eu tenho uma forte sensação da lembrança do anjo no sonho. E eu acho que tem uma coisa assim, antes de um brinde à poesia e depois de um brinde à poesia. Tem um marco na minha história. Então, eu sempre tive uma coisa assim, meio de busca pela espiritualidade. E o anjo tem uma força assim. Não importa, a gente tem essa imagem do anjinho, e eu acredito que seja uma energia, algo que nos acompanha mesmo, que seja um mensageiro de Deus, como vem da palavra angelos. E, com certeza, acredito mais ainda a cada acontecimento, principalmente dentro da história do brinde à poesia. E a logo, ela surgiu assim. Primeiro, eu usava como na foto, original. Depois, eu associei o anjo ao globo terrestre, que também simboliza quase como um olho, por causa das ramificações. E coloquei o anjo sobre a Terra. E, ano passado, eu associei ao MAC, para representar um brinde à poesia Nietzsche, e ao Cristo, representando a edição do brinde à poesia Rio. E representa para mim o anjo sobre a Terra. Tem dois significados. Um é que nós não estamos sozinhos, que existem realmente seres que nos acompanham e estão aliados a essa trajetória do ser humano em se tornar melhor, em buscar essa humanidade mesmo nas relações aqui da vida, no planeta. E, em outra, é o próprio ser humano, essa face que se revela, humano, puro, cuidando do planeta. E a poesia me permite fazer isso, como um instrumento. A poesia é um instrumento que me coloca em contato com um número de pessoas em que eu possa passar esse conteúdo dessa temática de realidade social e com temáticas que busquem o crescimento interior do ser. Parabéns por ter o anjo como símbolo do movimento um brinde à poesia. Obrigada. Lucília, atualmente, além do Um Brinde à Poesia, você desenvolve também outras atividades? Sim, eu não paro. A edição do Um Brinde à Poesia consome um bom tempo da minha vida. Eu tenho a minha melhor amiga, a Carla Soares, que lançou um brinde à poesia comigo em 1999. Hoje em dia está casada, com dois filhos, mas ela que me acompanhou nesse início para lançar um brinde à poesia. Ela fala para mim, Lucília, sua vida é um brinde à poesia. Eu falei, realmente, eu respiro a poesia, é um brinde à poesia, mas eu também tenho outras atividades. Eu sou fotógrafa, como ele disse, antes do brinde eu já fotografava, e continuo fotografando peças de teatro, shows, trabalho freelancer e meu trabalho de composição artística. E dou aula no Jardim Escola Semente Iluminada, que é uma escola lá em Itaipu, que eu sou sócia com as minhas três irmãs. E lá eu dou aula de teatro, tenho o clube de leitura que eu faço com as crianças, e dou aula de informática. Também faço a própria produção do Um Brinde à Poesia e trabalho com assessoria também. Então, são muitas as atividades. O que eu vou pintando agora ainda tem o objetivo esse ano de espalhar essa oficina de criação poética teatral e o clube de leitura para outras escolas. Já é um trabalho de 15 anos que eu faço, está na hora de projetar, lançar essas gotinhas e deixar fluir em outras escolas também. Muitos me falam no meu espaço cultural sobre esse projeto, o Um Brinde à Poesia. E sei, então, pelos comentários, do grande sucesso que você realiza à frente do Um Brinde à Poesia. Provavelmente, em breve, estarei lá para aplaudi-la. Com certeza. Com certeza. E será uma grande honra recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Você tem dois livros publicados. Gostaria que você falasse um pouco sobre eles. Sim. Um Brinde à Poesia foi o meu primeiro livro, um livro de bolso, que foi um livro editado independente. Foi em 2004, que eu lancei na livraria Veredicto. Na época, eu fazia o brinde lá. Eu fiz durante 2003, 2004. Em setembro de 2004, eu lancei Um Brinde à Poesia. É um livro que está esgotado. Eu tenho um aqui para vocês, especial. E ele contém fotos de Niterói, de Nova Iorque. Algumas fotos de anjos, sim. E pensamentos que fizeram parte das 63, no caso, eram 60 edições, dessa revista que veio em sonho também, o sonho do 10 de maio de 1999, para eu lançar essa revista, mil revistas dessas, e distribuir gratuitamente. E eu fiz até o número 63. E essa aqui é a primeira edição, também raríssima, não tem mais. Então, os pensamentos dessas edições, eu reuni nesse livro, mais 12 poemas e as fotos. Ele é em papel cuchê, é um livro bonito, de bolso. E foi o primeiro livro, que esse aqui que eu levei e lancei lá em Nova Iorque. Relancei lá, na sede da Sete Anoê. E o segundo livro é o Carmin, que foi lançado no ano passado, 8 de maio, na Sala Carlos Couto, no Teatro Municipal de Niterói. Ele foi editado pela editora NITPresse. Ele está à venda na Livraria Gutenberg, no site da NITPresse também, e nos eventos do Brindes. Ele é um livro que tem algumas fotos. Essa capa foi tirada, foi uma foto que eu tirei na Lagoa de Taipu. Essa é uma amiga minha, cantora, que posou para mim, a Luana Moane. E aqui são poemas, e tem alguns textos poéticos também, prosa poética. E fala de um... Eu criei, assim, a partir de um poema chamado Carmin, eu criei um personagem que é um anjo humano que está recém-chegado ao planeta e ele se depara com essa realidade. E aqui, através da poesia, vou passando os sentimentos dele em relação ao amor, à realidade social e à paisagem que ele encontra também. E as pessoas interessadas em adquirir a sua obra? Está sendo vendida na... Na Livraria Gutenberg, no site da NITPresse, e no próprio evento, no Brindes à Poesia, nas minhas edições também eu vendo. Certo. Perfeito. Editado pela NITPresse, pela NITPresse. Luiz Augusto Tertal, vem realizando um belo trabalho aqui na cidade. Maravilhoso, deu uma superforça, fizemos um lindo lançamento, que também foi lançado, foi lançado no dia 8 de maio e no dia 12 de maio no Museu de Arte Contemporânea, dentro de um brinde no dia do meu aniversário. Foi uma festa linda. Eu tenho uma... Assim, eu agradeço, sabe? Sempre agradeço, sim. Parabéns pelas suas duas obras, Um Brindes à Poesia e Carminha. Obrigada. No ano passado, você estreou o projeto no Rio. Eu queria saber como é que tem sido esse projeto lá no Rio de Janeiro. Um Brindes à Poesia Rio, estreou em agosto, inclusive relançando o Carmin, na Livraria do Café, no Shopping da Gávea, terceiro piso, em frente ao Chato Vanucci. Uma livraria super aconchegante. E lá, sim, tenho uma grande satisfação, fiz seis edições lá, inclusive em dezembro foi retrospectiva, reunindo poetas que chegaram pela primeira vez, e passaram aí sempre, viraram sócios do Brindes, e pessoas daqui estão tendo a oportunidade de levar também o trabalho e apresentar numa livraria no Rio. E está sendo muito bom, está sendo um sucesso, também mais uma coisa, agradecer a vida, a existência, a Deus, sabe? e as pessoas que acompanham a fidelidade também de muitos escritores que estão nessa trajetória, brindando a poesia comigo e acreditando nesse trabalho que eu tenho feito, que dá trabalho, mas que também é um grande prazer, porque eu faço o que eu realmente amo. É bom destacar que nós aqui temos um grande número de poetas, de valor, temos um movimento literário muito poderoso aqui na cidade, e nós ficamos muito felizes com a presença de tantas figuras, tantos poetas aqui importantes, lançando suas obras, e no Brinde à Poesia, abre-se um espaço para que essas obras sejam divulgadas. Parabéns pelo trabalho Sem dúvida e sem custo algum, a gente faz o lançamento e o autor não tem custo algum, é tudo já oferecido dentro do próprio evento que já tem uma estrutura que acontece mensalmente. Perfeito. Lucília, como fica em 2013 a programação de um Brinde à Poesia? Quais são os seus planos? E também queria saber quando será a próxima edição. Com certeza. A próxima edição vai ser no dia 16 de fevereiro, logo depois do Carnaval, no Museu de Arte Contemporânea, Entrada Franca, das 15h às 18h. Tem o lançamento, inclusive, do Sérgio Jerônimo Moza Carvalho, do Urbanos em Causa, da Oficina Editores, vão estar lançando lá um livro, uma dupla, e o Naldo Velho, grande poeta daqui também da cidade, que frequenta o Brinde há bastante tempo, ele prefaciou o livro, vai estar presente, e o Fábio Pereira, meu músico, a gente vai estar lá fazendo um Brinde à Poesia e convidando todos que quiserem ir lá, ler um poema, o microfone aberto, é só chegar. Dia 16 de sábado. 16 de sábado, é um sábado, passando o Carnaval. E depois, no dia 27 de fevereiro, lá na Livraria do Café, das 19h às 21h30, também temos uma programação bem especial, entrada franca também na Livraria do Café. Certo. Essas serão as próximas edições. As próximas edições. E planos para esse ano é manter o Brinde no Museu de Arte Contemporânea Niterói, com certeza, já estamos programados lá, na Livraria do Café, e, como eu te falei, é levar as oficinas para as escolas, é semear esses versos em novas cabeças dessa geração que está iniciando, que a poesia cativa. Ela cativa. A partir do momento que você tem contato, você consegue escrever os primeiros versos, você não só fica cativado, você fica viciado em querer falar poesia, você ia ao microfone e falar. Eu tenho essa experiência com crianças a partir dos sete anos, e isso é um grande incentivo, um instrumento para criar-se bons valores para a vida também, e para o autoconhecimento. Um brinde à poesia, que tem tido belíssima repercussão aqui na cidade, há também programação de lançamento de livros, não é isso? Sim. E como é que o autor deve proceder? Ele procura o Brinde à Poesia para agendar o seu lançamento? Com certeza. Ele tem, assim, tem um e-mail que pode entrar em contato com o Brinde à Poesia 2012, arroba gmail.com, ou procurar no Cília Dausley, no Facebook, me adiciona, manda mensagem, aí manda o material para mim, algum poema, se o livro já for editado, pode entrar em contato no dia do evento, levar para mim, para eu conhecer a obra, o trabalho, já se apresenta na canja de versos, e, nas oportunidades, eu vou fechando as programações. Perfeito. Com as pessoas que vão chegando, com pessoas que eu já conheço, é um material grande, então eu tenho que ir todo mês, agora são duas edições, dá mais chance ainda de mais pessoas participarem. e tem tido lançamentos, agora, dia 16 mesmo, vai ter, o Naldo Velho vai estar relançando Asas que Tenho por Dentro, que ele editou pela Oficina Editores, lá no dia 27, na Livraria do Café, e já tivemos, ele já lançou no Brinde, ano passado, Maria Helena Latines já lançou, Jorge Ventura, teve o Alberto Araújo, teve vários autores que já lançaram no Brinde à Poesia. São duas programações mensais que você... Duas, é quinzenal praticamente, é o segundo sábado e a quarta quarta-feira. Nesses tantos anos que você brilha com o Brinde à Poesia, eu tenho certeza que muitos nomes, muitas personalidades importantes aqui na cidade participou, e até você já homenageou, não é isso? Você poderia destacar, assim, lembrar de alguns nomes? Você. Você, com certeza. Você foi um deles lá na Livraria Veredicto. Pimentel, com certeza, queridíssimo. Vários poetas já passaram realmente, como eu já falei aqui, da Maria Helena Latine, do Naldo Velho e Alberto Araújo, Cairo Trindade, José Henrique Calazan, Jorge Ventura. Lembro-me também do Wanderlei Franciscone Mendes, que você homenageou. Isso, bem lembrado. Boa memória. Boa memória. Aliás, aquela noite de homenagens, a Pimentel, foi uma noite inesquecível naquela Livraria Veredicto. Tem muitas lembranças boas que... Já dá para escrever um livro da história do Brinde à Poesia. Quando chegar a 15 anos, eu acho que tem que relembrar essas páginas que nós vivemos, porque a gente brindou e vai continuar brindando ainda por muito tempo. E essas lembranças são momentos que valem a pena recordar, porque são pessoas... Eu acho que a poesia... A gente que escreve, a gente tem que estar unidos, sim. E uma forma de a gente se unir, se encontrar, é através desses momentos do Brinde à Poesia, lá no Calçadão da Cultura também. São momentos que a gente tem que estar lembrando e enaltecendo sempre. Recentemente, você foi homenageada com a medalha Salvador Dalí pela Academia de Letras, Ciências e Artes, que é presidida pelo comendador Edson de Luna Freire. Como é que você se sentiu em receber essa grande homenagem? Eu fiquei muito honrada e agradecida ao Edson de Luna Freire, porque a emoção tem. Eu não imaginei que eu fosse me sentir da forma que eu senti lá. foi muito forte. Não é por vaidade, mas é reconhecimento por uma trajetória que muitas vezes você escuta assim... Eu escutei muito. Poesia não vai dar certo, você vai fazer isso. Meu pai queria que fosse ser advogado, meu saudoso pai. E tem mar na poesia, é meio louco mesmo, porque o mundo está com valores invertidos em muitos momentos. Você vê isso e fala assim, nossa, parece meio infantil isso. E não é, não é. As pessoas que vão falam dessa importância, falam, não para, Lucília, não para, porque muitas vezes eu falo que vou parar. Então, receber uma medalha dessa me fez colocar aqui e falar assim, não, eu estou no caminho certo, sabe? Bateu uma emoção muito forte, voltou assim, muita coisa como uma fita na minha cabeça de tudo que eu já passei. E eu falei, não, é bom receber um prêmio, sim. É bom, não por vaidade, mas pelo reconhecimento. Foi uma belíssima homenagem. Eu agradeço, fico honrada. E foi a primeira medalha que eu recebi. Então, essa marcou, assim, fortíssima. Eu só tenho a agradecer à academia. Uma homenagem, eu estava lá aplaudindo de perto. É, eu sei, muito obrigada pela presença. Lucília, o que você falaria para aqueles que estão iniciando na poesia? Não escutem aqueles que falam, não, não faça, não vai dar certo, você é um bobo. Escreva a poesia, escreva. A folha está à sua frente, pode ser difícil, muitas vezes é, mas, como toda arte, você tem que praticar. Praticar e ela vai criando asas. Tem uma hora que você, como um pássaro, você vai e se lança naqueles horizontes brancos e a poesia vai nascendo. E aí você sente o vento nas asas e se sente livre. Porque a poesia, a escrita, é uma coisa que ninguém pode tirar de você. A tua imaginação, a tua emoção, está dentro do teu coração, ninguém, é sua. Então, alimente. E frequente, frequente saraus, tem o brinde à poesia, tem outros saraus na cidade. E eu quero agradecer aqui. Pode agradecer também. Considerações finais. Isso. Agradecer a você, em primeiro lugar, aqui, à UNITV, pela oportunidade da entrevista. Agradecer a Cristina Ramos, à minha produtora executiva. Aos meus parceiros culturais, a Prefeitura de Niterói, a Fundação de Arte Niterói, Museu de Arte Contemporânea, Livraria do Café. Aos meus parceiros, Porção Mágica, que me acompanham antes do Brinde Nascer, que apoiou muito a exposição fotográfica minha, até hoje está me apoiando. O Steak House, Cás de Caraí, Jardim Escola Semente Iluminada, Cacá Modas, Infonite, Livraria Gutenberg. Agradecer a todos, e a todos os poetas e escritores que têm abraçado e levantado, abraçado esse projeto e levantado a taça para fazer um brinde à poesia, a cada edição. Muito obrigado. E sejam bem-vindos, poetas, escritores e amantes dessa arte. Muito obrigado. Despeço-me agradecendo a presença da fotojornalista, poeta e atriz niteroense, Lucília Dousley, em nosso programa. E também aos nossos telespectadores. O segundo bloco, o Bloco de Saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima, Elisabete do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. O projeto Conheça a UF tem como objetivo apresentar a Universidade Federal Fluminense aos alunos interessados em cursar o ensino superior em uma instituição pública de qualidade. Eu acho muito interessante, porque é a oportunidade de a gente conhecer o Instituto, o jeito como acontece, como rola tudo. Eu acho legal. Durante o encontro, os estudantes recebem informações sobre a estrutura da Universidade e fazem uma visitação guiada pelas dependências da UF. Com uma parada no restaurante universitário. Eu não conhecia a UF da forma que eu estou conhecendo hoje. Já tinha ouvido eu falar, mas não sabia nem onde ficava a UF. Então, eu achei muito interessante vir aqui e conhecia o espaço e as pessoas. Não imaginava que era assim, não imaginava que o ensino era tão bom. É um projeto bastante interessante. Assistimos agora um pouco uma palestra que nos motivou bastante a prosseguir na Universidade. os benefícios que teremos, tudo mais. Então, foi bem motivante, sim. O projeto com essa UF é muito importante porque ele procura dar informação aos alunos do ensino médio, que normalmente não têm muito conhecimento de como funciona a Universidade. E assim, eles podem desfrutar melhor de tudo o que a Universidade tem a oferecer, além do próprio curso de graduação. Então, nós falamos sobre as bolsas, sobre os intercâmbios, sobre a ciência médica odontológica. Ou seja, tudo aquilo que pode beneficiar o aluno nos seus estudos e na sua vida pessoal. Como é um projeto que está sempre em evolução, a gente procura, todo ano, introduzir alguma novidade. Por exemplo, esse ano foi extinto o vestibular. Então, a gente está enfatizando a questão do Enem, que é o novo método de seleção dos alunos universitários agora. Outra questão que tem chamado muita atenção é a questão das cotas, que foi decretado pelo governo federal, o aumento da quantidade de cotas. Isso causa muita procura por informação, muita curiosidade. Então, a gente procura também se atualizar para poder passar essas informações para os alunos. E também uma novidade que nós fizemos esse ano foi gravar entrevistas com professores e diretores de unidades para que esses alunos possam receber essas informações, mesmo quando eles não podem ir a cada unidade de ensino da universidade. Então, aumenta o leque de informações dada de primeira mão pelo próprio profissional da área, o diretor, o professor. Isso faz com que o projeto seja mais produtivo, mais interessante. O Conheça a UF também recebeu, neste ano, três universidades colombianas. Nós passamos a atender, inclusive, alunos estrangeiros. Nós recebemos, este ano, já três missões de alunos colombianos que vieram conhecer a universidade e se interessaram tanto por graduação quanto por pós-graduação. Isso possibilita, inclusive, que a UF amplie seu número de universidades conveniadas, o que é bom para nós, porque podemos mandar nossos alunos para esse país, como para eles também virem estudar na UF. Então, nós somos muito animados em até, a partir do ano que vem, 2013, continuar esse trabalho e ampliar atendendo alunos de outros países da América do Sul e de outros continentes também. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje com a Irene Berlim, que é tradutora pública pós-graduada. E você vem trazer um trabalho para a gente, Irene, que não tem nada a ver com o que você faz profissionalmente, né? Em termos, tem a ver porque, sendo tradutora, eu tenho que traduzir as emoções da língua de partida para a língua-alvo. Então, toda a minha vida é pautada nas emoções, até porque eu me canso um pouco dessa coisa de intelectualidade pura. Acho que a intelectualidade pura deforma o ser humano. Haja visto o número de guerras que nós temos, muitas vezes em nome de uma racionalização, como, por exemplo, durante o Holocausto. É um grande mecanismo de defesa. Exatamente, um grande mecanismo de defesa e de racionalização, inclusive, para agredir o próximo. Com certeza. Mas, então, fala um pouco para a gente dessa coisa da tradução, onde você já começa a se revelar um pouco para nós, do momento que você fala, olha, traduzir é muito mais do que fazer uma leitura daquilo que o sujeito fala. Mas, é acima de tudo, poder fazer a leitura desse sujeito. Quer dizer, de como está esse sujeito emocionalmente. Quer dizer, daquilo tudo que transcende a própria fala do sujeito, mas que está implícito no sujeito. Exatamente. E vamos pensar que tudo na nossa vida é uma tradução. Nós estamos sempre traduzindo o pensamento, os sentimentos, as emoções das pessoas que se relacionam conosco, porque, senão, nós não nos inserimos na sociedade. Nas nossas relações com os familiares, no trabalho, em toda parte, tudo o que nós fazemos é traduzir esse relacionamento, processar e depois regurgitar, dar a nossa resposta para as pessoas que nos rodeiam e nos circundam. Com toda certeza. Só que falta uma coisa aí nessa questão, que é justamente o ter congruência para fazer isso. Exatamente. Aí é que entra a arte. A assertividade entra. A sensibilidade entra a arte. E é por isso que eu não me restrinjo à questão da intelectualidade, porque eu acho que a intelectualidade pura ela deforma o ser humano. Sim, ela é mecanismo de defesa. De defesa. Ela tem que ser balanceada com a sensibilidade, com a arte, com a emoção. Até que ponto que, através de uma definição pronta, intelectualmente falando, a gente está utilizando a máscara, quer dizer, a gente está atrás daquela definição, daquele conceito, a gente está se protegendo do emocional. Exatamente. Todo sistema de racionalização também se baseia num sistema de crenças nosso, que, por sua vez, está apoiado num sistema de crenças milenar. É como um tijolo. Você vai construindo um templo e esse templo está assentado sobre fundações que você nem se lembra mais quando aquilo foi construído. você pensa que as ideias são suas, não são. O que você faz é uma elaboração de ideias prévias. Falta o discernimento. Exatamente. Quer dizer, são coisas, são palavrinhas que a gente encaixa aí nessas situações e, através disso, a gente consegue, então, mergulhar, dar um mergulho mais profundo para o entendimento do material humano. Exatamente. Exatamente. que é tão complexo porque cada ser humano é um grande universo. Exatamente. E é por isso que eu me encanto com cada pessoa que eu recebo aqui e que eu estou encantada com o seu trabalho, porque é um universo muito grande a ser explorado. E isso é uma coisa que é um desafio muito grande para mim. E eu gosto muito. Aliás, eu não escolhi a área da psicologia por acaso. nem você escolheu a sua área de tradutora por acaso. Exato. Na verdade, eu não escolhi, eu fui escolhida. Pois é, mas a gente dá o aval da gente. é verdade. Então, tem sempre a parte da gente. Lógico. É verdade. E eu observo, quer dizer, que nesse trabalho que você traz para a gente, esse trabalho tem muito de psicologia. E isso é porque você tem um amor muito grande pela psicologia. Eu sempre digo que a psicologia, a filosofia, são instrumentos de resgate ao lado da ciência espiritualista. Não posso falar ciência, mas os estudos espiritualistas são instrumentos de resgate do ser humano. Com toda certeza. Porque quem se conhece pode se relacionar melhor consigo mesmo e consequentemente com o próximo. Já dizia um grande mestre, conhece a ti mesmo e a verdade, conhecerás a verdade, a verdade te libertará. E é uma grande verdade. Exatamente. E também a questão do só sei que nada sei. Exatamente. Quer dizer, eu acho que a grandeza de Sócrates foi... não há medidas para a gente tomar conhecimento de que a única certeza que nós temos na vida é de que não temos certeza de coisa alguma. Exato. E de que nada nos pertence. Embora tenhamos essa ilusão. Não é? E aí vamos... Aí entra no nosso tema. Pois é, vamos entrar então no nosso tema. Então você vem trazendo para a gente a temática sobre a mitologia grega e você vem falando então num primeiro momento do mito das almas gêmeas. Exatamente. Então vamos entrar aí nessa situação. Como é que é a questão da alma gêmea? Essa questão da alma gêmea, ela nasce com o mito. Deixa eu fazer só uma breve digressão. Assim como hoje, nos anos 60, Tom Jobim se reunia com o Vinícius de Moraes e juntos eles compunham canções, discutiam temas filosóficos, etc. Naquela época, os gregos também não tinham televisão, rádio, eles também se reuniam no bar do Antônios lá da Grécia, faziam banquete, churrasco, cervejinha, vinho e iam discutir grandes temas. E num desses banquetes, chamado Banquete de Platão, os filósofos estavam discutindo a questão do amor. E um deles, chamado Anaxágoras, propôs a seguinte teoria de que antigamente havia seres masculinos, femininos e andrógenos, com duas cabeças, dois braços e duas pernas, etc. e tal, que, se achando muito poderosos, resolveram desafiar os deuses. Zeus, então, enfureceu-se e os dividiu pela metade, enfraquecendo-os. desde então, cada metade saiu a procura da outra metade. Quer dizer, se o Anaxágoras tivesse sabido o estrago que ele ia fazer, você vê o valor do silêncio. Ele teria ficado calado para sempre. Então, agora, depois de você, nós vamos falar. Você quer que eu desenvolva? Pois é, você pode desenvolver pelo seguinte, como é que você, então, traz para os dias de hoje a questão dessa busca incansável do ser humano. Porque a psicologia, quer dizer, a gente, quando faz psicologia, tem cadeiras de filosofia e é lógico que a gente, quer dizer, a filosofia, ela vem já como um desdobramento do conhecimento filosófico. Certo. Mas eu aqui não posso ficar jogando os conhecimentos da psicologia em cima do seu saber e do que você está trazendo para a gente, porque eu não vou ficar decodificando do que você está trazendo, que é muito bom. E eu acho que a filosofia tem um peso muito grande, ela é muito poderosa. E eu gosto muito de filosofia também. Então, eu quero que você faça esse desdobramento da mitologia e não quero ficar te interrompendo. Mas então, vamos falar a respeito justamente da questão das almas gêmeas no nosso contexto atual. Que você vem falar exatamente dessa necessidade de completude que o ser humano tem nessa busca. Vai, porque senão eu vou pela psicologia, não é por aí. Então, essa mitologia nada mais fala do que a nossa busca de preenchimento. Porque todos nós temos um vazio existencial. Esse vazio é necessário, porque ele nos permite nos expandir, evoluir cada vez mais. Mas ele também nos dá uma angústia muito grande. Então, nós sempre estamos em busca não só da outra metade, mas do consumo. Muitas vezes a coisa recai para a droga de são. todos esses... É, de preenchimento. A busca de preenchimento. É sempre a questão da busca de preenchimento. E aí, como eu estava falando com a Beth, isso pode levar a um hiperconsumismo afetivo. Vou dar um exemplo do hiperconsumismo. Por exemplo, o mito do Dom Juan, Casanova, quer dizer, são pessoas que nunca se satisfazem com o ser humano, porque estão sempre em busca da própria projeção do outro, que não existe. Estão em busca do próprio espelho. Então, essas pessoas nunca vão se satisfazer. É, não diria nem que é a projeção do outro, mas a projeção de si mesmo. Quer dizer, quando eu olho o outro, eu estou buscando no outro aquilo que o outro tem de mim. Exatamente. Se eu não encontro isso no outro, eu digo, ih, não está bom. A gente costuma dizer em psicologia não é mamãe. Não é mamãe. Isso é foda. quer dizer, tudo aquilo que não é mamãe, a gente pula fora. Exatamente. E eu acho que os filmes de Hollywood, eles contribuíram muito. Na minha época, havia um hiperromantismo. E isso contribuiu muito para deteriorar, porque as pessoas se encontravam, 15 minutos depois diziam, eu te amo, 15 minutos depois se casavam e viviam felizes para sempre. E isso não é realidade, isso prejudicou muitas pessoas. ao contrário, por exemplo, existe uma famosa peça chamada Um Violinista no Telhado em que fala-se das relações entre homem e mulher, entre parceiros, enfim, a questão do romantismo, a questão de ser mais objetivo. Em um determinado momento, o casal, Tévia, que já estava casado, não sei, há 30 anos com a mulher, pergunta à mulher, você me ama? Do you love me? Ela para para pensar, puxa, há 25 anos que eu estou aqui com você, passando tua roupa, fazendo comida, passando necessidade com você, compartilhando os bons e os maus momentos, se isso não é amor, o que é isso? Pois é, e você responderia para a gente o que é isso, se isso não é amor, isso é amor? Como é que você vê isso? Eu acho que você está amando uma pessoa real, você não está amando uma projeção de si mesmo, dizem os especialistas que a paixão dura no máximo dois anos, eu acho que se durar mais do que isso, a pessoa não está raciocinando direito, porque não está enxergando o outro tal como ele é, com suas deficiências e com suas conquistas, eu não gosto de falar de defeito, porque defeito eu acho horrível, parece que está com uma manga torta aqui, então todos nós temos as nossas deficiências e aquilo que nós já conquistamos, é um ser humano concreto, objetivo. O que seria deficiência? O que seria deficiência, exatamente o que para uns é deficiência, para outros é uma qualidade, e a gente vê, por exemplo, que os casamentos no Oriente, em geral, eles dão mais certo, porque não há grandes expectativas, quando há uma expectativa excessiva, exagerada do outro, claro que aquela expectativa vai desmoronar no dia a dia, na hora que nós olhamos para a mulher, está cheia de rolinho, com máscara no rosto, e o homem também, do jeito que ele é, sem camisa, suada, etc. Você tem que ter muito amor para enfrentar esse feijão com arroz, do qual falava Chico Buarque, aliás, todo dia ele faz, como é que era a música? Todo dia ele faz, ela faz a mesma coisa, não me lembro da música, mas enfim, essa é a realidade, e no trabalho também tem essa questão, por que a gente fica no emprego não sei quantos anos? Porque é uma construção, é uma superação contínua, interessante, a gente faz isso no trabalho, mas não faz isso no amor, no trabalho a gente faz porque tem que sobreviver, eu tenho que aguentar aquele chefe, autoritário, aquele colega fofoqueiro, etc. mas eu tenho que sobreviver, então a gente vai aguentando e no fim nós conquistamos uma posição no trabalho, e nas relações humanas não, nós estamos tendendo para o descarte, aquela famosa tecla delete, apaga do computador, e agora está cada vez mais rápido isso, então nas relações através do computador, se a pessoa diz uma palavra que me incomodou, eu uso a tecla delete, e apago mesmo aquela pessoa do meu relacionamento, eu não posso ouvir nada ou ler nada que me desagrade. Aí você está falando da importância então do ter tolerância, do ter medidas, do ter paciência, quer dizer, de certas virtudes que são imprescindíveis para qualquer relacionamento, seja ele de par, seja ele afetivo, familiar, de uma maneira geral. Exatamente, é o que eu estava conversando com você, Beth, nós hoje em dia queremos tudo pronto, é o produto na prateleira de supermercado. Para consumo. Para consumo. E nós queremos o ser humano também pronto, eu quero aquele ser humano pronto. E o relacionamento, tanto no trabalho como em casa, é uma joint venture. E o pior é que na sexualidade também a coisa está assim, eu vejo fulano, ah, eu quero agora. Exato. E as consequências vêm. Exatamente. E uma expressão dessa superficialidade nos relacionamentos é o ficar. Quer dizer, ninguém tem responsabilidade com ninguém. Eu beijo, eu fico com N pessoas e colecionam, colocam no caderninho, com quantas pessoas eu fiquei essa noite, etc. É muito desmedido. Muito desmedido e nós não aprofundamos nada. E nas próprias, por exemplo, na questão, por exemplo, da informação. Quantas informações nós absorvemos por dia? Na internet, na televisão, no jornal, nos livros. Mas quantas informações nós realmente absorvemos? Como é que nós nos aprofundamos? Nós não nos aprofundamos em mais nada. Não nos aprofundamos em mais nada. Sim, o cérebro não consegue. Não temos condição. Não dá. Eu já falei muitas vezes aqui, assoviar e chupar cana é humanamente impossível. Ah, não, mas eu consigo. Eu consigo. Eu consigo, sim. Mas aí injeta café com leite na veia do sujeito e mata. Ou então faz tudo mal. Tudo mal feito. Essas pessoas que dizem eu consigo, tem tempo para tudo. É, tem tempo para tudo, consegue fazer tudo. Para fazer tudo mal feito, tem. Mas, para fazer tudo mal feito. Como é que é feito isso tudo? Exatamente. E isso é uma coisa que preocupa a gente, né? Exatamente. E agora, essa questão está mais acirrada ainda porque a mulher entrou no mercado de trabalho. Então, os casais têm menos tempo ainda para se aprofundarem, para se conhecerem. Ele e ela trabalham 15 horas por dia, deixam os filhos com as babás. Quando chegam em casa, estão tão cansados que não têm tempo, nem só têm tempo para dizer boa noite, quando se dizem boa noite. Durante o fim de semana, também estão cansadíssimos para se relacionarem. É uma verdade. Então, tudo está boiando na superfície. Você imagina um mar aqui, a Baía de Guanabara, com madeira, com todo tipo de sujeira, enfim. Assim que nós estamos, com uma Baía de Guanabara, tudo flutuando por aqui. Nós, de maneira geral. É uma verdade. Mas isso eu falo aqui... Por isso que a nossa sintonia é grande, né? Você estava falando aí da Grécia, né? Quer dizer que sem televisão, sem o pessoal se reunia e aqueles que entravam em sintonia iam lançando novas ideias. Exatamente. Para que o grupo, então, que estava em volta pudesse refletir a respeito daquilo, fazer uma escolha, isso é bom, isso não é, isso nos agrada, isso não agrada, que eram os discípulos que acompanhavam os filósofos, né? Exatamente. Então, quer dizer, como é importante essa coisa também, Irene, de você entrar em sintonia com uma pessoa. A gente estava conversando ali antes de entrar para fazer o programa e a gente já estava vendo a nossa sintonia, né? É verdade. E eu estava até dizendo para você, Irene, você não cursou psicologia, mas muita gente que cursou não tem, talvez, a bagagem de vida, a visão, a leitura que você faz da vida, né? Com essa perspicácia. Essa questão, por exemplo, falar um pouquinho da questão do hiperconsumismo, né? Dessa relação, muitas vezes, predatória. Tem uma historinha, e eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas, se não é ver, é bem trovato, de um grande empresário que estava entrando num restaurante finíssimo, empresário já de uma certa idade até provecta, e só andava com mocinhas, muito jovens. E, num determinado momento, entraram alguns repórteres e perguntaram assim, você acredita realmente que elas estejam interessadas? Que elas possam gostar de você, né? Que elas possam gostar de você. E ele respondeu o seguinte, olha, eu cheguei aqui nesse restaurante, comi um camarão delicioso, eu não quero saber se o camarão gostou de ser comido. Eu adorei comer o camarão. Quer dizer, ele não está se importando com o sentimento do outro. A relação é puramente predatória. E o camarão, pelo visto, não está gostando de ser comido, porque está lá sabendo que foi para ser digerido pelo outro. É como você diz, a caça e o caçador, né? A caça e o caçador. É a caça e o caçador. Mas hoje as relações são assim, né? Exatamente. E as mulheres aprenderam, muito bem aprendido dos homens. Então, agora, essa coisa se inverteu. Os homens estão acuados pelas mulheres. É uma coisa impressionante. Você vê um homem se sentar num barco qualquer, as mulheres começam a olhar e começam a pensar, você já olha para o dedo para ver se tem anel, aquilo dali parece um animal exótico. é uma coisa impressionante. é verdade isso? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade? Conta aí para a gente. Repara só, se um homem se senta sozinho num lugar e as mulheres se projetam, se jogam, é uma coisa impressionante. Já começam a conversar entre si. Está todo mundo rindo aqui. Ele não pode nem respirar. Olha, eu uma vez... Só tem homem aqui em volta da gente, os câmeras, o pessoal da produção. está todo mundo rindo. Acho que eles estão achando que é verdade mesmo. Mas, olha, vou dizer uma coisa. Inclusive, outro dia, na minha rua, eu sentei, tinha um casal. Eles dois muito bonitos. E eles estavam conversando e eu disse assim para o rapaz, olha, essa moça é linda e tal, realmente uma moça lindíssima. E aí ela começou a falar, não sei por quê, que ela queria casar. Ora, se ele tinha alguma intenção em relação a ela, passou a não ter mais. Mas ela mal conhece a pessoa e já anunciou que quer casar. É aquela coisa dos filmes de... Nós não estamos mais... É o defaneio. Nós estamos mais nos filmes de Hollywood. Entendeu? Um não é a Clark Game e o outro não é a Vive Ali, por mais belas que sejam. É. Mas, então, você não acredita também nessa coisa de você bater o olho numa pessoa e, de certa forma, estabelecer uma sintonia, porque isso é uma coisa que pode acontecer. Eu acredito. Eu acredito na sintonia, na empatia, acredito em tudo isso. Agora, desde que... Não dessa forma tão exagerada. Não dessa forma projetando todas as suas carências no outro, porque, no fundo, se trata disso. É uma verdade. Com certeza. Você acha que o outro, olha, quem não pode ser feliz sozinho nunca vai fazer o outro feliz. Para você ter uma relação de completude, você tem que se completar, antes de mais nada. Você tem que ser completo, ninguém é. É, o outro não pode ser aquela solução mágica, né? Não pode ser, ninguém vai ser. É. Ninguém vai entrar aí nesse lugar. Você só pode ser verdadeiramente feliz com o outro. É numa joint venture, não é numa fusão. É. Joint venture é uma associação de empresas. Não é numa fusão, não é numa incorporação. É numa conjugação. É numa conjugação. Se eu for fazer uma fusão, uma incorporação, etc., você perde a tua personalidade. E aí, para correr atrás do prejuízo? É. Não, a perda de identidade é terrível, né? É terrível. Mas, estou gostando de ver a sua desenvoltura. Olha! Para quem não fez psicologia, olha só que beleza. Eu gosto desse tema. Eu gosto. Tá. Mas, então, vamos aí chegar nos finalmente. Bom, então, você vai destituir quem está te ouvindo do sonho de ficar buscando a alma gêmea. Você vai dizer para essa pessoa que, olha, você pode ter uma empatia, uma grande empatia, você pode ter uma sintonia muito boa com alguém. Agora, essa coisa da alma gêmea tira da cabeça, porque isso é mito mesmo. Claro, até porque ninguém é partido. Nós somos todos individualidades. Quem inventou que nós somos partidos foi o Anaxágoras. Por isso que eu digo, se tivesse ficado calado naquele momento, ele teria poupado muito sofrimento. Mas, ele resolveu falar demais e nós estamos, até hoje, acreditando naquele mito que ele inventou. Pois é, os prejuízos. Os prejuízos nós temos até agora. Estão sendo computados. Exatamente. E as mulheres, embora tenham passado a ser predadoras também, mas elas estão muito ansiosas. Uma pessoa que conhece o outro, já diz que quer casar, meu, se um homem chegasse para mim e já dissesse que queria casar, eu ia sair correndo. Meu Deus do céu, o que é isso? Compromisso é igual o casamento de trabalho. A gente tem que, os pais, um estágio, três meses de estágio para ver se assina a carteira. assim, vai, vamos, vamos, acabou aí. Não, não acabou ainda não. Eu estou vendo os bambos fazendo sinal aí. Não, não acabou ainda não. Quando for, vocês me avisem. Não é, no trabalho, ninguém deu uma promoção no trabalho, assim, cheguei e vai me dar uma promoção pelos meus belos olhos. Não, você chegou, você vai mostrar que você veio, gostei de você, você fez uma boa entrevista. Você fala também no seu trabalho a respeito do mito de Hércules. Sim, aí é para uma outra entrevista. Vamos deixar então isso para outra entrevista. Vamos deixar, que se boa a gente esbora. Porque tem bastante material. Muito material. O mito de Hércules é um pouco uma continuação disso. Pois é. Então, olha só, Irene, vou pedir para você, para você deixar uma mensagem, então, para o nosso telespectador, tá? Para a gente poder fechar o nosso bloco. Tá? Mas a gente tem um minuto para você fazer isso. A mensagem é muito simples, eu não inventei essa mensagem, ela é uma mensagem milenar. Ama ao próximo como a ti mesmo. A gente se ama com as nossas, quem se ama, se ama com as próprias deficiências. E você tem que então amar o próximo assim como você se ama, tal como você é. Claro, tem que ter uma sintonia, uma empatia, mas sabendo que se você quiser ficar com aquela pessoa, vai ter que construir, vai ter que colocar as fundações, depois os tijolos, e vai levar muito tempo, se quiser ficar com a outra pessoa. Tudo na nossa vida é construção. É, e não se constrói, senão se desconstruir. então, a coisa é dialética. Gente, nosso tempo esgotou, meu beijo, até o próximo programa e a Irene volta numa próxima vez. Aí que bom. Não é, Irene? Volta sim. Tchau. 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 Tchau.